Estás triste? Desanimado por causa da quarentena? Tens saudades nossas, não é? Não fiques triste, que ouvi dizer que a desertuna não para. Ainda agora aqui cheguei, e mil caloiras eu já dei. Foram as plantas de uma só vez, nenhuma delas me satisfei. De uma caloia que não posso acreditar, boa, boa, boa. Bem-te o trinta e oito, molequinha de lutar, boa, boa, boa. É complicado ter escolhido qual a melhor para comer. Mas mesmo assim, não vou parar, alguma delas eu vou amar. E uma caloia que não posso acreditar, boa, boa, boa. Bem-te o trinta e oito, molequinha de lutar, boa, boa, boa. Ao fim de tanta semana se tem, de uma caloia que eu conquistei. E é com ela que eu vou ficar, provavelmente até cansar. E uma caloia que não posso acreditar, boa, boa, boa. Bem-te o trinta e oito, molequinha de lutar, boa, boa, boa. E uma caloia que não posso acreditar, boa, boa, boa. Bem-te o trinta e oito, molequinha de lutar, boa, boa. Bem-te o trinta e oito, molequinha de lutar, boa, 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 boa. Ei, ei!